Bom dia, o governo federal atribuiu ao combate ao fogo no Pantanal 10 milhões de reais. Eu não sei de onde o governo federal está tirando tanto dinheiro, não sei se está se endividando, porque é dinheiro para o Corona Voucher, é o dinheiro para os estados, municípios, e o governo federal, na verdade, nessa pandemia não manda nada, a não ser mandar dinheiro, porque o Supremo diz que quem manda são os governadores e os prefeitos. Mas, enfim, está indo dinheiro lá para os governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e para os municípios para o combate a essa tragédia. Os grandes prejudicados são os pecuaristas, o pasto sumindo pelo fogo, pasto que ia se converter em carne, e um problema é a migração. Tem gente saindo de lá, vai criar gado em outro lugar. O fogo que se propaga com a seca e com o vento. E tem muita gente, só alertar vocês aí, alguns de vocês, talvez o pessoal não sabe, que se combate fogo com fogo. Se combate um fogo descontrolado com fogo controlado. Então, botando mensagens aí, Olha, estão tocando fogo, essa gente aí que está tocando fogo. Olha, quem está tocando fogo, se tem alguém tocando fogo, não vai se deixar filmar, né? E depois botar na rede social. Tem muito foco desse fogo que surgiu de um acidente, de uma máquina que pegou fogo, de um carro que capotou, pegou fogo, de uma faísca elétrica de um fio de alta tensão, de um engano na hora de botar fumaça para colher mel, e de enganos também na hora de fazer esse fogo controlado, de abrir aceiro, enfim, de fazer manejo. Uma perda muito grande. Agora, não há perda maior que a perda do ensino, da educação, das escolas. Feliz o lar onde tenha um professor, uma professora para continuar ensinando os filhos. Feliz a escola que tenha sistema de aula digital à distância. Mas a maioria não tem. São 50 milhões de brasileiros que já são carentes de qualidade de ensino e agora são carentes também de ausência de ensino. É uma tragédia que vai afetar ainda mais o futuro do Brasil. Só há salvação com educação. Não há um país que consiga se desenvolver sem ter um povo com informação, com conhecimento, que tenha aprendido a pensar. Pensar é a origem do conhecimento. O professor é um mediador. Agora, sindicato dos professores contra a reabertura das escolas é uma coisa horrível. Faz isso em relação ao serviço público e faz também em relação às escolas particulares. Ah, não, escola particular não vamos permitir que abra, porque senão vai aumentar ainda mais a distância entre o ensino público e o ensino privado. Isso é falta de patriotismo. Sinto muito. Bom, a gente ficou sabendo que o juiz Witzel, quando o juiz, e já era candidato, estava se encaminhando, foi alvo de uma doação de uma caixinha de empresários para estimulá-lo e para ele se segurar, se não fosse eleito, de 980 mil. O problema, tudo bem, se fosse pelo banco, tudo legal, mas não foi. Foi dinheiro vivo, entregue por fora. Não passou por banco. Prestações de 150 mil, uma de 200 mil, tudo em dinheiro vivo, segundo o empresário Edson Torres contou ao Ministério Público. Isso é grave. Bom, e o ministro Pazuello, que para mim sempre foi ministro, aliás, o melhor ministro da Saúde do governo Bolsonaro, agora é refetivo, não tem mais o interino no nome dele. Ele continua general de divisão, da ativa, mas está agregado ao Ministério da Defesa, posto à disposição do Ministério da Saúde. Isso é permitido por dois anos. Depois fica obrigado a passar para a reserva. Fazendo um excelente trabalho, porque ministro da Saúde é um administrador em primeiro lugar. Não precisa ser médico. José Serra não era médico e foi um bom ministro da Saúde. Ministro da Economia foi um médico, Antônio Palocci. Então, está fazendo, sim, um grande trabalho. Não tem prefeito e governador que reclame, porque está recebendo tudo o que precisa para administrar a pandemia, já que o Supremo tirou das mãos do presidente da República a administração. O presidente só manda dinheiro e não manda mais nada nessa pandemia. De Brasília, Alexandre Garcia.